Sejam muito bem-vindos, aposentados e pensionistas que acompanham o nosso canal. O Instituto Nacional do Seguro Social surpreendeu os beneficiários e aprova hoje um pagamento de R$ 2.120 no mês de novembro. Uma notícia muito importante, acaba disso aí, e a gente vai acompanhar aqui através do nosso boletim informativo para todos os beneficiários como fazer a solicitação deste novo pagamento do abono extra que foi aprovado pelo INSS para o final do ano dos aposentados. No mês de novembro, os aposentados e pensionistas terão um recebimento total de R$ 2.120. Isso para você que é beneficiário que recebe um salário mínimo. Já para aqueles que recebem acima do piso salarial, vão receber um valor ainda maior do que esses R$ 2.120. É um novo pagamento que está confirmado pelo INSS. Essa informação foi divulgada através do Diário Oficial da União. E é claro que eu já estou aqui pronto para trazer as principais atualizações para você que está acompanhando a nossa live ao vivo. Eu quero agradecer aqui todo o pessoal que está participando conosco em mais uma live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E antes da gente começar aqui falando sobre essa informação muito importante, sobre esse abono extra que foi aprovado, né, e que vai ser liberado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, eu tenho duas informações bem rápidas aqui para trazer para você. A primeira informação é que nós falaremos sobre a nova automação do Instituto Nacional do Seguro Social. Já está negando aí mais da metade dos pedidos que estão sendo feitos pelos beneficiários. O percentual de indeferimentos é o maior desde o ano de 2006. A gente vai acompanhar essa informação, tudo o que está acontecendo aí por conta dessas negações do INSS para seus beneficiários. E claro, vamos falar sobre essa informação. O abono extra que está confirmado, foi confirmado através do Diário Oficial da União, R$ 2.120 na conta de beneficiários que recebem salário mínimo. E para quem recebe acima do piso nacional, vão receber um valor ainda maior do que esses R$ 2.120. Acompanhe a nossa live até o final, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e também quero fazer um convite aí, já participa nos comentários, deixa o seu nome e a cidade de onde você está me acompanhando e fica até o final, que lá no final dessa live, então depois da gente bater esse papo, depois de eu trazer todas as informações e atualizações para você aposentado, eu vou mandar um abraço para todo mundo que estiver participando. Então você que está me acompanhando aí, deixa o seu nome registrado aqui nos comentários e fica até o final que eu vou mandar um abraço para você que participar, tá bom pessoal? Feito então os agradecimentos aqui, vamos começar com as informações. Nós temos notícias muito importantes para atualizar você que é aposentado, você que é pensionista, já já vamos falar aqui sobre o novo pagamento de R$ 2.120. Primeiro aqui, eu quero trazer essa informação que é muito importante, pessoal. A nova automação do INSS vem negando 65% dos pedidos realizados, o percentual de indeferimentos é o maior desde 2006, ou seja, desde 2006 que o INSS não negava tantos pedidos como vem sendo feito agora, né? A gente pensou aí que com a incrementação da tecnologia para que o INSS pudesse avaliar mais pedidos, isso fosse facilitar a vida dos aposentados e pensionistas, mas pelo que nós estamos acompanhando aqui, está sendo o contrário, a automação está negando mais da metade dos pedidos que estão sendo feitos. Vamos acompanhar um pouquinho melhor essa informação aí, que é muito importante, obviamente, para todos os aposentados. Põe na tela, editor. Enganou-se quem achava que a automação adotada pelo INSS iria facilitar a vida dos aposentados. Até agora, o Instituto não tem conseguido tirar o proveito máximo da ferramenta tecnológica. A auditoria que foi realizada pela Controladoria Geral da União analisou o processo de automação das análises de requerimentos de benefícios implementado no ano de 2022 pelo INSS e percebeu que o número de negativas vem crescendo dia após dia, pessoal. Olha só, considerando as decisões automáticas, o percentual de indeferimentos foi de 41% em 2021, enquanto no ano seguinte, em 2022, de 41% passou para 65% no monitoramento dos resultados decorrentes dos processos de automatização, que são os famosos robôs. Então, como a gente comentou, aí é o maior percentual de negações de indeferimentos registrados desde 2006. Então, conforme foi feita a auditoria da CGU, esse aumento nos indeferimentos automáticos também favorece a negativa indevida ou injusta, tá? E gera um ciclo vicioso, porque a automação, ela termina atrapalhando o que já não anda bem, né? A consequência dessa negativa, injusta em excesso, ocasiona o retrabalho, o retorno de cidadãos à fila do INSS para tentar novamente, também a entrada com recurso junto ao Conselho de Recursos da Previdência, e a ação judicial para concessão do benefício denegado administrativamente. Então, não interessa para a sociedade que o INSS negue rapidamente os benefícios, principalmente quando a negativa se mostra estatisticamente injusta e é feita de forma precária. Então, segundo a matéria aqui que nós estamos trazendo aqui para você, a maioria desses pedidos que estão sendo negados, estão sendo negados de forma injusta para os aposentados, o que faz então com que o pessoal volte para a fila de espera, ou tenha que voltar até mesmo para o trabalho, mesmo aqueles que não têm condições de trabalho, mas tem que voltar porque o robô aí do INSS estava negando o pedido, até mesmo de forma injusta, segundo o que diz aqui na informação. Então, a gente esperava aí que a tecnologia fosse ajudar, claro, nós estamos trazendo dados do ano de 2022, que foram levantados agora, e a gente espera aí que para 2023 isso tenha melhorado, né? Até porque o pessoal que está na fila de espera já não aguenta esperar. E aí o pessoal acaba passando por todo o processo na fila de espera, chega para ser analisado, e essa automação do INSS acaba negando a grande maioria dos pedidos, fazendo com que o pessoal volte para a fila de espera. Então, a nossa matéria de abertura aqui foi para dar um parecer para você entender como está funcionando aqui a automação do INSS, negou aí 65% dos pedidos que foram enviados, é um percentual muito alto. Comenta aqui se você passou aí por essa infelicidade de ser negado na automação do INSS, da sua concessão, da sua revisão de benefício. Deixa aqui, eu quero saber quem é que participou dessa automação e que teve a negação, né? Ou até mesmo a aprovação do seu pedido aí, tá? Pessoal, passando então para a segunda informação, vamos continuar acompanhando aqui as últimas atualizações e falarmos agora sobre o novo pagamento de R$ 2.120 no mês de novembro. Nós vamos acompanhar quem vai receber agora, tá? Uma notícia muito importante, então eu vou trazer aqui os detalhes. Nós vamos falar sobre o que se trata o abono extra do INSS, que pagamento é esse que vai estar sendo liberado, né? De R$ 2.120 que vão ser pagos em novembro para os aposentados. Vamos acompanhar os grupos que vai receber os valores do abono extra, não são só aposentados que vão receber. Nós temos aqui muitos beneficiários. E por último, vamos acompanhar então como consultar se você tem disponibilidade, se você tem, se você é elegível para receber esse pagamento também. Põe na tela aí, editor. No ano de 2023, houve a antecipação dos pagamentos do abono extra do INSS, impactando os contribuintes que iniciaram o recebimento após a data dos pagamentos, resultando na falta dos valores que teriam um impacto significativo. Diante desse motivo, ocorrerão novos pagamentos em parcela única ao longo do mês de novembro. Contudo, esses pagamentos serão realizados de maneira proporcional, oferecendo para aqueles que ainda não receberam a oportunidade de se planejar. Então, como você já conseguiu perceber aí do que se trata o abono extra do INSS, em síntese, pessoal, se trata aí da nova parcela do 13º salário. Ao contrário dos pagamentos iniciais que nós tivemos antecipado lá no início do ano, agora um novo grupo de beneficiários vai poder receber esse 13º, tá? Existem segurados, pessoal, que começaram a receber o benefício da Previdência após o mês de maio de 2023. Então, com o objetivo de evitar a espera das próximas parcelas que viriam somente no ano que vem, esses beneficiários que começaram a receber o benefício após maio de 2023 vão receber os valores devidos de uma só vez em novembro de 2023. É relevante destacar que os valores da parcela do abono são atualizados conforme o salário mínimo em vigor. Nesse contexto, o salário atual é R$ 1.320. Então, aqueles que são beneficiários e recebem valores acima do salário mínimo têm seus pagamentos ajustados conforme o INPC. Desse modo, é viável conferir as parcelas do 13º salário por meio da plataforma ou do aplicativo Meu INSS. Então, como é que vai funcionar esse pagamento de R$ 2.120,00, que vai ser liberado em novembro para quem é aposentado ou pensionista? Depois eu vou trazer aqui o resto dos grupos que vão ter direito também. Vamos entender como vai funcionar esse pagamento. Põe na tela, editor. Inicialmente, os benefícios do INSS serão efetuados em novembro. No entanto, esses valores não equivalerão a um salário mínimo cheio de R$ 1.320,00, mas sim a parcelas proporcionais referentes ao período de maio até o final do ano. Dessa maneira, os aposentados receberão em novembro o valor do mês mais o valor proporcional ao abono extra do 13º. Dentro desse cenário, todos os aposentados com salário mínimo receberão R$ 1.320,00 correspondentes ao salário do mês de novembro, somados a aproximadamente R$ 800,00 do abono extra do 13º salário, totalizando R$ 2.120,00 em novembro. Essa quantia representa um valor significativo que pode ter um impacto positivo no fim de 2023. Em contrapartida, esses beneficiários, então, que vão poder receber até R$ 2.120,00, os beneficiários que recebem o teto do INSS, que está fixado em R$ 7.507,00, o valor que vai ser pago em novembro gira em torno de aproximadamente R$ 5.000,00 dessa parcela do 13º salário. Isso indica, então, que um aposentado que recebe o teto do INSS vai receber, então, o seu salário mensal no mês de novembro de R$ 7.507,00, mais R$ 5.000,00 da parcela do 13º,00, o que representa um pagamento de mais de R$ 12.000,00 em novembro. Lembrando aqui para quem recebe o teto do INSS. E é claro que esse pagamento, essa situação, representa um incremento expressivo, um incremento expressivo e positivo na renda dos aposentados perto do final do ano. A gente sabe que esses valores são muito importantes para o pessoal passar as festas de fim de ano. Então, para finalizar, a gente vai acompanhar aqui quem vai ter direito e como que você pode consultar para saber se você vai ter direito ou não de receber. Então, para ser elegível a receber os pagamentos do abono extra, você precisa ser aposentado ou pensionista ou beneficiário do auxílio doença ou do auxílio acidente ou do auxílio reclusão ou também do salário maternidade. Então, os valores do abono extra são calculados com base no número de meses em que o segurado recebe o benefício ao longo do ano. Lembrando, vão receber agora quem começou a receber a partir de maio. Quem começou a receber depois de maio, obviamente, vai receber uma parcela menor, né? Vai receber aí proporcional aos meses em que vem recebendo o pagamento previdenciário. Então, de forma resumida, o aposentado ou pensionista, ele possui a alternativa de consultar, de verificar se tem direito utilizando a plataforma ou aplicativo Meu INSS aí no seu celular. Isso vai viabilizar a consulta dos valores a serem recebidos e também as datas de pagamento. Então, você pode conferir aí através do aplicativo Meu INSS no seu celular quanto que você vai ter direito de receber desse décimo terceiro salário e qual que é a data que vai começar aí o seu pagamento. Lembrando, então, vai começar o décimo terceiro junto com o salário mensal do mês de novembro, ou seja, a partir do dia 24 de novembro, esses pagamentos vão começar a serem efetuados na conta dos aposentados e dos pensionistas. Comenta aqui o que você achou do nosso boletim informativo de hoje, se você gostou dessa informação, se você é um desses beneficiários que começou a receber pagamentos a partir de maio de 2023, esse pessoal aí vai ter direito agora de receber em parcela única, tá? Chegamos aqui ao final do vídeo, eu quero mandar um abraço agora para o pessoal que participou, quero fazer um agradecimento especial para todos vocês que acompanharam. E o abraço de hoje vai para Lani de Viamão, Rio Grande do Sul, Severina Leite, aposentada por invalidez, abraço também para Lourdes e para o Lourival de Bragança, no Paraná, que estão acompanhando aqui o nosso canal, muito obrigado, um abraço para vocês, e também para Dorvalina Camargo, ela comentou aqui que acompanha o canal e que é pensionista por morte. Obrigado pela presença de todos vocês, pela participação, e nos vemos no nosso próximo boletim informativo. Tenha um excelente dia, fique com Deus e tchau, tchau!